Você que se liga na Globo, tem mais uma quarta de futebol aqui na tela da Globo. Você que se liga na 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 Globo. Bateu direto. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo o dobro de velocidade. Chegou 4G mais. Chegou na Globo. Chegou na Globo. Dentro do passe longo, buscando em profundidade. Chegou na Globo. 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 Neveu, Sebão. Chegou na Globo. Todo mundo assine esse gol. Que golaço. Não, assina porque tem teu estilo ali, né? Eu escrevi quando eu enfrentava a poluída, você botava uma enviesada ali, que eu vou falar para você viu... Se ele treinou a semana toda com os portões fechados exatamente para isso, pelo esquema tático que ele ia colocar, agora tem que mudar tudo. Monnier. Daí! GOOOOOOOL! É uma jogada individual e emblemática para mim, porque vinha jogando para empatar, não. Vinha assustando, também não. Mas é aquela coisa, né? Quem não faz, se você quer levar o jogo em banho-maria, acaba sendo penalizado lá do outro lado. 2 a 0. Toca mais à frente. Cavani. Apita o árbitro. Fim de papo no primeiro tempo. 2 a 0. 2 a 0. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Bate para o gol! Para fora! Incrível! Recebeu! Botou na frente! Desarmou! Foi limpo! Chegando atraso para fazer o corte. Bola saiu, está marcada a saída de bola. Dá de bico para o alto! Dá de bico para o alto! Neymar. Aí tenta o passe mais à frente. Acabou dando uma espanada. A bola subiu. E acabou desarmado. Se manda na velocidade. Pode até bater para o gol. Vale? Ale! Àspares! sie 전 viβα! Emata- pessoa? É! 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 e experimentou o que é isso já pensou que sai um gol assim futebol na Globo aqui é a emoção e tá na beira do campo prontinho para entrar Cavani arranca deu uma rifada de bola sensacional teve a chance o que é isso já pensou que sai um gol assim o goleiro defendeu chega bem para fazer o corte o neymar e pode até bater para o gol olha só se ele fosse até mais rigoroso ele poderia expulsar o porquê foi de sola por cima da bola e vai tentar encaixar a saída com velocidade o neymar e aí cavani neymar neymar ergueu a cabeça procurou opção eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar você está apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time não conseguiu o domínio tenta encaixar um contra-ataque agora arrancou a expectativa da torcida em pé não há mais tempo a pita só com a pita